Eu sempre escolho alguém Pra fazer a diferença Lendo histórias da Bíblia Eu confesso que chorei Ao ver homens determinados Homens separados Que dizem mais com as vidas da Deus Eu me lembro de José Era um doce sonhador Sempre uma grande nação Deus me fez governador Eu me lembro de Davi Recebendo o coração de Deus De um simples pastor de Alegras Deus me fez rei de Ismael Eu me lembro de Neemias Restarador de Jerusalém O seu choro foi vivo E como havia o céu Estes homens já passaram E deixaram suas histórias Deus me manda te dizer Que agora quero usar você Agora é você que Deus vai levantar Agora é você que Deus irá usar Agora é você então se põe em pé Não tenhas medo Não tenhas medo Eu sou meu Deus E eu sou meu Deus E eu sou meu Deus Meaning Eu quero usar você A meu Deus Eu sou meu Deus Eu sou meu Deus Eu me lembro de Neemias, restaurador de Jerusalém O seu corpo foi ouvido e como deu no céu Estes homens já passaram e deixaram suas histórias Deus me manda dizer que agora é pra nos dar Você, 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 agora é você que Deus vai levantar Agora é você que Deus vira a usar Agora é você que Deus vai levantar Cana a chile, cana a chile, cana a chile, anja de Jesus, amém, Anja de Anapura, anja de Deus, amém, Anapú, 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 Anapú. Não sou de Deus, está crescendo Não sou de cura, não sou de milagre Não sou de cura, não sou de milagre Não sou de Renato, não sou de Renato Não sou de Renato Eu sei, eu sei Eu sei, seja cheio Seja cheio, seja cheio Acordo, acordo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sempre passando ali Sempre passando ali Sempre passando ali Sempre passando ali A fãs, a rãs, a rãs, a rãs Profeitas agora que formam as fãs Vamos a gringar de Jesus Meu irmão eterno E Deus quer usar você Meu irmão é você E meu irmão é você Meu irmão entenda Um todo pederoso cá Usa você Je é uma parte de Glaze É uma parte de Glaze Alegre no agré